Música O rei é pra mim Eu sempre senti o mal Pois a história tem o seu lugar Cristo veio para o salvo O rei é pra mim Eu sempre senti Sua imensa graça recebi Descobri tão que Deus não vive Hoje está no céu Sem se roubar comigo Nós agora temos a questão Para dizer assim no seu lugar O rei é pra mim O rei é pra mim As estrelas As estrelas vejam a sua Amém E no vento ouço a sua voz O rei é pra mim Deus não me lança E no vento ouço a sua voz Tudo ele era pra mim Eu sempre senti o mal Pois a história tem o seu lugar Eu sempre senti o seu lugar E no vento ouço a sua voz E no vento ouço a sua voz Tudo ele era pra mim Ouço a sua voz E a Seu amor sentir Sua imensa graça vencer Vem sobre ele, não entenda-me Onde está no céu, sem se importar comigo Mas agora não tem a bênção A paz que cresce no céu Ajudando minha caminha Tudo em mim é igual a mim Quando eu tinha Seu amor E a Seu amor sentir Sua imensa graça vencer Onde está no céu, sem se importar comigo